Música Hoje veremos qual era a parte da Bíblia que Jesus mais gostava É importante você analisar esse aspecto Para que você possa seguir o exemplo de Cristo E gostar da parte da Bíblia que ele mais gostava O que você acha? Jesus gostava mais do Antigo Testamento, do Novo Testamento Ele cria que o Novo Testamento tinha mais autoridade que o Antigo Vamos ler o que está em Lucas capítulo 24 Versos 27, 44 e 45 E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras A seguir, Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras Você percebeu qual é a parte da Bíblia que Jesus mais gostava? Ele gostava de toda a Bíblia Ele não priorizava um verso ou um livro em específico Ou ele não dava valor a uma parte da Bíblia e excluía a outra Ele amava todas as Escrituras É óbvio que você e eu não há nenhum problema de termos um livro preferido Um texto bíblico preferido Não há nenhum problema nisso O problema está quando nós usamos este livro, esse texto preferido E deixamos de lado o restante das Escrituras Quando vamos dar uma interpretação ao texto Aí é um problema, é um problema muito sério Porque Jesus ao ter encontrado esses discípulos Pela estrada de Emmaus Que estavam muito decepcionados por Cristo ter morrido O Cristo ressuscitado apareceu a eles Poderia até ter convencido-os De que ele era o Messias ressuscitado Mas ele preferiu ocultar isso deles E mostrar para eles na Bíblia Tanto nos Escritos de Moisés Quanto em todo o Antigo Testamento Incluindo os Salmos Os textos que profetizavam a respeito dele De sua morte e de sua ressurreição Ou seja Todas as Escrituras Eram fonte de autoridade para Cristo Cristo confiava na autoridade de toda a Bíblia Para explicar Como que as profecias a respeito dele Centenas de anos antes Se cumpriram na vida dele E se Cristo usava a totalidade da Escritura Para, como diz Lucas 24, 45 Abrir o entendimento das pessoas Para as Escrituras Você e eu como os discípulos de Cristo Não podemos fazer diferente Quando vamos ensinar a Palavra de Deus Nós devemos expor todas as Escrituras Se nós apresentamos para as pessoas Parte da Bíblia como verdadeira Nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo Sem contar que nos dias de Cristo O Novo Testamento nem existia Então a Bíblia de Cristo Dos apóstolos era o Antigo Testamento Tanto que Os apóstolos ao escreverem O Novo Testamento Você vê claramente que a base deles Era o Antigo Testamento Nós vamos analisar mais sobre isso Ao longo dessa semana Então veja, amigo ouvinte É muito importante Que você e eu Sigamos aquele princípio protestante Toda a Escritura Ou seja, toda a Escritura Para Explicarmos uma doutrina Para compreendermos uma doutrina Para descobrirmos a completa vontade De Deus para nossas vidas Não devemos selecionar trechos das Escrituras Devemos utilizarmos de toda a Bíblia Assim como Cristo Nosso grande exemplo o fazia Amanhã vamos ver Um assunto também de extrema importância Como Jesus considerava a Bíblia Será que Cristo considerava a Bíblia Como um mito Ou simplesmente um livro Uma relíquia da humanidade Ou ele considerava a Bíblia Como a palavra do próprio Deus Esta pergunta responderei amanhã Com base naquilo que Cristo afirmou A respeito da Bíblia Não perca o nosso estudo de amanhã Que Deus te abençoe E até lá Eu criei um clube de amigos Um clube de assinantes Para eu poder manter uma relação mais íntima Com alguns dos meus internautas Telespectadores e ouvintes Obviamente este grupo Vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo Porque senão eu não vou poder Atender a todas as pessoas como eu gostaria E eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube É um clube de assinatura Um valor muito irrisório Para eu postar muitos materiais de qualidade para você E também para eu continuar aí Trabalhando Adquirindo equipamentos bons Para poder gravar este conteúdo de qualidade para você Se você quiser fazer parte deste grupo Deste clube de amigos Vá também aqui no link Na descrição do vídeo Conheça mais a respeito Nós temos inclusive já um grupo no Telegram Somente para estes assinantes E ali vamos recebendo as dúvidas Para que nós possamos fazer lives Uma live por mês Entre outras coisas Eu estarei fazendo para este grupo Tá bom? Então será uma honra para mim ter você Como parte deste clube de amigos Para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã Eu tenho muita coisa para repartir com você E que obviamente Mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube Isso é uma parcelinha De tudo aquilo que nós temos Para aprender juntos Então eu espero a você Entre ali no clube Se inscreva Vai ser um prazer para mim Ter você como aluno Tá bom? Um abração E estou lhe aguardando Tchau Obrigado.